Oi gente, hoje a minha prima tá aqui e eu vou apresentar ela, ela é a Julia Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Rosa, eu sou primo do Benjamim E a gente vai fazer bastante vídeos juntos jogando manga, Fortnite, Minecraft, Roblox, Pikachu e V Qualquer coisa que vocês quiserem, coloca nos comentários e dá um likezão aí embaixo, tá? Um beijão e te vejo no próximo vídeo